O Urso Polar A Ursa Maior Parece um Doutor Se o Urso Polar Quisesse Pular Caía na Neve De Patas para o Ar Se a Estrela Polar Quisesse Mudar Do Norte o Lugar Caía no Mar Se a Estrela Polar Quisesse Mudar Do Norte o Lugar Caía no Mar Do Norte o Lugar Do Norte o Lugar